Aquele que pecava, não, peque mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que se deleitava no pecado, não se deleita, se consagra. E assim, Jesus está dizendo, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos, como também, na mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, planejavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Acontece as mesmas coisas. Hoje, casamento é uma coisa, meu querido, é como você chegar numa loja, você compra um produto celular, por exemplo. Você compra ele e fica impactado e vai conferir todas as novidades. Você fica apaixonado, enciumado, você gosta dele, não quer que ninguém pegue. Você guarda nele todos os seus segredos, investe ali a sua privacidade. Mas logo quando sai o mais novo, o que você faz com aquele? Você descarta. Ele não serve mais. Você vende ele até mais barato. E vai correndo atrás de um novo e de novo começa a sua curiosidade. Hoje, a vida a dois está do mesmo jeito. Quando se acaba o segredo, quando se acaba o entusiasmo, quando se acaba os prazeres, a pessoa é descartada como é descartado o celular. Sabe, isso é sofredor. Isso é sofredor porque as pessoas têm sentimentos. E vai ser você dentro de um novo 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 novo. A CIDADE NO BRASIL